Minha mãe é uma pessoa que gosta muito de falar no meu show, por quê? Porque minha mãe, ela tem o poder de brigar comigo por qualquer motivo. Esse dia eu cheguei meio com medo pra ela, fui perguntar onde estava minha calça jeans. Eu só perguntei isso. Eu não bati nela. Eu não xinguei minha mãe. Eu só cheguei pra ela e falei, Oi! Por acaso? Ah, se não é a certeza minha. Se pá! A senhora que cuida aqui da nossa casa. E que me deu a luz. Eu sou muito grato à senhora por isso. A senhora sabe onde está minha calça jeans? Pronto. Isso foi mais do que o suficiente pra tornar uma senhora de 59 anos no demônio. Falei, mãe, você viu minha calça jeans? Ela olhou o puto e falou, não vi! Oxe! Eu cuido de uma casa inteira e você não cuida de uma calça jeans? Qualquer dia eu vou sumir. Porque toda mãe vai sumir uma época da vida. Isso é óbvio. É, mãe. Parece que quando você nasce, o médico emprega uma bomba ninja pra tua mãe. Ela fala, qualquer dia eu vou sumir. Pá! Olha aí! Cadê a sua mãe? Sumiu! Por quê? Porque você não me valoriza. Além de lá, vai passar o que arreguerar pra essa família. Eu não sou a sua empregada. Tá? Oxe! E olha só. Olha o jeito que você fala comigo, hein? Porque eu não sou os seus amigos. Você tá crescendo e ficando trouxa. Eu gostava que você tinha um ano que abria a boca, mas não falava. Agora só abre a boca pra falar merda. Esse copo que você tá bebendo aí, quem comprou? Falei, meu pai, mas quem lavou? Foi a puta aqui da tua mãe. Porque você não sabe nada. Você só não perde a cabeça. Porque tá grudada. No pescoço. E quem é feito bem e fez no pescoço? A puta da tua mãe. Pra você não me valorizar. Calçadinho, você pergunta. Agora vê se você chega pra mim e fala Mãe, eu te amo. Não fala. Mas pra essas puta que você pede aqui em casa. Tá? Oxe! Tô de saco cheio já. Tá? Eu não aguento mais. Eu tô na mesma pausa já. Eu só quero ver. O dia que eu morrer. Tá? Quem sabe falar, cadê a minha mãe? Morreu. Eu tô de saco cheio dessa família. Tá? Oxe! Eu não vi saco calçadinho. Não vi. Você vai sair? Você sabe que sua mãe é maluca, né? Tá bom, amor? Você vai, né? Calça jeans? Tá na segunda gaveta. Tá na segunda gaveta. Obrigado.